Olá, eu sou o doutor Pelegrino, geriatra. Neste vídeo nós vamos falar do estresse da cuidadora ou do cuidador da pessoa com doença de Alzheimer. Principalmente a cuidadora e o cuidador familiar. Não é fácil cuidar de alguém da família com doença de Alzheimer. Isso leva a uma situação de estresse muito grande. E sobre o estresse da cuidadora ou do cuidador da pessoa com doença de Alzheimer, nós vamos falar neste vídeo. Por favor, assista o vídeo até o final. Compartilhe o nosso vídeo, dê um like, assine o nosso canal. Desta maneira nós vamos atingir mais pessoas. Tem muita gente que precisa de conhecimento para cuidar bem do seu ente querido com doença de Alzheimer. 80% das pessoas com Alzheimer no Brasil são cuidados pelos familiares, principalmente cônjuge. Imagina uma pessoa com Alzheimer, sendo cuidada por um cônjuge, já com uma idade também bastante avançada. Ou por uma filha, ou por um filho, ou por uma irmã ou um irmão. A situação de estresse é extremamente grande. É uma situação de estresse elevado. E nós temos três tipos de estresse. O primeiro tipo de estresse é o estresse físico. O segundo tipo de estresse é o estresse psíquico. E o terceiro, o emocional. O estresse físico leva a cansaço. Cansaço físico, fadiga, dores musculares, alterações de apetite. Tanto para mais quanto para menos. Tem pessoas que, quando ficam ansiosas, comem mais. Tem pessoas que comem menos. Tanto comer mais quanto comer menos, pode levar a um desequilíbrio do seu organismo. O segundo tipo de estresse é o estresse psíquico. E ele se manifesta quase sempre por ansiedade, por depressão e por insônia. Esses três sintomas são bastante comuns no estresse psíquico. E o terceiro tipo de estresse é o estresse emocional. Como se manifesta o estresse emocional? Primeiro, são as dores da alma. A dor de ver o ente querido se definhando, perdendo a memória, com um comportamento totalmente estranho, totalmente diferente do que ele sempre foi. Não é fácil. As dores são inevitáveis. Também quanto ao estresse emocional, nós temos as dúvidas. Dúvidas, por exemplo, será que ele ou ela está cometido por Alzheimer mesmo? Será que não é uma outra doença? Será que isso tem cura? Será que o médico está certo? Será que o remédio que ele está tomando é o correto? As dúvidas são enormes. E também o sentimento de culpa. Aquele sentimento, será que eu estou cuidando bem? Será que eu fiz alguma coisa de errado que ele deveria prevenir? Que deveria se fazer uma prevenção? Qual é o erro nisto tudo? O que você deve fazer para combater esse estresse físico? Esse cansaço, essa fadiga, essas dores musculares, essa indisposição. Então, muitas vezes, a pessoa tem dores, ela está engordando, ela está emagrecendo, ela parece que não vai ter mais força suficiente para continuar cuidando. Então, o que a pessoa tem que fazer para combater o estresse físico? Primeiro, o estresse físico começa com exercícios físicos. Eu coloquei no plural. Exercícios físicos. Porque muitas vezes a pessoa faz apenas uma caminhada, ou faz apenas uma musculação, ou faz apenas um pilates. Tem que fazer mais de uma modalidade. Tem que fazer duas ou três modalidades. O exercício físico, ele é extremamente importante no combate a qualquer tipo de estresse. Ele é extremamente importante para combater o estresse. Depois, o segundo fator é tentar dormir. Eu sei que é difícil. Muitas vezes, à noite, é a hora que o paciente com doença de Alzheimer dá mais trabalho. Fica mais agitado. Muitas vezes, o paciente troca o dia pela noite. Mas o dormir bem, ele é fundamental. Em terceiro lugar, vem a alimentação. Você tem que alimentar corretamente. Alimentar adequadamente. Não comer em excesso, mas também não ficar sem comer. E o quarto fator, você tem que, então, descuidar das doenças crônicas. Muitas vezes, o cuidador, a cuidadora, ele é portador de diabetes, de hipertensão arterial, de artrose. Tem que continuar tratando essas doenças crônicas. O segundo tipo de estresse é o estresse psíquico. E como é que nós combatemos o estresse psíquico? Em primeiro lugar, exercícios físicos, novamente. Exercício físico é uma válvula amortecedora do estresse nocivo. Porque o estresse, até certo ponto, ele é importante para nós. Mas quando ele passa de um determinado limite, esse estresse causa danos ao organismo. Atividade física é o primeiro item que você tem que praticar. Segundo, você tem que manter as atividades de antes. Se você tinha atividades sociais, culturais, espirituais, você tem que manter essas atividades. Na medida do possível. Terceiro, você tem que muitas vezes buscar uma terapia. Buscar um profissional, fazer uma terapia para melhorar. Quarto lugar, você tem que contar com um apoio psíquico, social, espiritual, familiar. Você tem que ter uma rede de apoio. Você tem que ter com quem dialogar, com quem trocar ideias. Você tem que, muitas vezes, extravasar com alguma pessoa. E você precisa contar com esta rede de apoio. O terceiro tipo de estresse é o estresse emocional. Não tem como fugir dele. Não é fácil ver um pai, uma mãe, um companheiro, uma companheira, um irmão, uma irmã, acometido pela doença de Alzheimer, assistir à evolução dessa doença e, principalmente, cuidar dessa pessoa. Isso causa dor, dor da alma. A dor é inevitável. O que nós temos que fazer é assimilar a dor, procurar tirar proveito dela, aprender com a dor. Uma vez, eu escrevi uma crônica falando que a dor é o fogo. Nós somos o ferro frio. Muitas vezes, nós somos moldados pela dor. Mas, tem algumas coisas importantes que você tem que fazer para aliviar o estresse emocional. Além da dor, de assimilar a dor. Primeira coisa, é a aceitação. Como é difícil aceitar que a pessoa que o ente querido está com doença de Alzheimer. Aceitação não é fácil. Nós vemos, muitas vezes, o cuidador familiar levar o seu ente querido de médico em médico, na esperança que algum médico vai contestar o diagnóstico do outro e vai trazer alguma luz. A aceitação. Se nós não aceitarmos esta situação e qualquer outra situação, fica muito difícil de lidar com ela. O segundo fator para você aliviar o estresse emocional é a compreensão. O paciente com doença de Alzheimer não é o mesmo de ano. Ele tem alterações cognitivas importantes. Ele deixa de fazer aquilo que ele sempre fez. Deixa de fazer aquilo que ele aprendeu. Ele não consegue aprender coisas novas. Ele se torna extremamente repetitivo. Muitas vezes, ele não reconhece o ambiente. Também, ele tem alterações neuropsiquiátricas, que são as alterações comportamentais e de personalidade. Agitação ou apatia. Aquela pessoa com Alzheimer, às vezes, fala palavrão. Ela fica com agitação psicomotora ou fica extremamente apática. Enfim, ela não é mais a mesma pessoa de antes. Ela pode ter alucinação, pode ter delírios horríveis. Nós temos que compreender que tudo isso, muitas vezes, o paciente fica agressivo. Aquela agressividade não é por maldade. Aquela agressividade, aqueles distúrbios comportamentais e de personalidade todos, fazem parte da doença. Todas as dificuldades que você tem, não é que a pessoa está causando empecilho. Não é que ela quer prejudicar, que ela quer te castigar. Essas alterações fazem parte da doença e você tem que compreender. E outra coisa fundamental, você tem que buscar conhecimento. Quando você conhece, você aceita melhor. Você compreende melhor. E você aceitando, compreendendo melhor, você sofrerá menos. Tem que se buscar conhecimento. Pois bem, o estresse é inevitável. O estresse, até certo ponto, ele é tolerável. Mas, ele passando de certo ponto, ele passa a ser doentio. A dor é inevitável. A dor, nós temos que assimilá-la. O estresse, nós temos que tratá-la. Porque, quando o cuidador familiar está estressado, ele não está bem emocionalmente, ele está fisicamente cansado, ele não cuida bem. Quando ele não cuida bem, a pessoa com doença de Alzheimer sente. Quando ele não está bem, ele não consegue cuidar bem do seu ente querido e o seu ente querido vai sofrer mais. Vai ter uma qualidade de vida pior. Então, você tem que assimilar as dores e tratar o estresse. Tratar o estresse com aceitação, com compreensão, com conhecimento. Usando estratégias para aliviar o efeito nocivo do estresse no seu corpo físico, no seu psiquismo e no seu emocional. Para isso, você tem que contar com ajuda. A primeira ajuda é da família. Por quê? Todos da família. Todos os filhos, por exemplo, quando tem um pai ou uma mãe com doença de Alzheimer, são responsáveis. Não pode jogar nas costas de uma só pessoa. Se isso acontecer, essa pessoa vai cansar. E o seu pai, a sua mãe, o seu ente querido vai sofrer mais. Primeiro, contar com o apoio de toda a família. Toda a família é responsável. Em segundo lugar, se você tiver condições de contratar um cuidador profissional para dar a você uma oportunidade de você sair, refazer as suas energias, dormir um pouquinho melhor, ter a sua vida social e espiritual, é extremamente importante. Se você puder institucionalizar quando não tem mais outro recurso, muitas vezes se tem recursos financeiros, você pode levar o seu ente querido para uma casa de repouso. Hoje nós temos boas casas de repouso que dão um bom atendimento. Mas a primeira obrigação é da família. Depois, se você tiver condições de um cuidador familiar, terceiro de institucionalizar o seu ente querido. Se não for possível nenhuma dessas, você tem que contar com uma rede de apoio de amigos, de voluntários. Aliás, o termo guardiães da vida é um termo que nós usamos para todas as pessoas, familiares, amigos e voluntários. Ajudar quem precisa. Nós temos que ajudar quem precisa. Tem muitas pessoas que têm um tempo bastante ocioso que poderiam ir lá e dar uma ajuda para um familiar que cuida do seu ente querido com doença de Alzheimer. Esperamos que este vídeo lhe ajudou. Se lhe ajudou, compartilhe com outros. Muito obrigado.